Max Verstappen conquista a oitava pole position consecutiva, mas bem apertada, com o errinho da McLaren no final, tem tudo para ser uma grande corrida, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Puth, pois bem, tivemos mais uma pole de Verstappen e parece que teremos uma corrida bem animada amanhã, eu estou bem empolgado para o que a gente pode assistir em Imola amanhã. E vamos passar então rapidamente antes pelo grid geral, Logan Sargent nem tempo tem, fica na última posição, você tem Fernando Alonso com muitos problemas desde o treino livre 3 inclusive, após o qual ele foi dito que ele vai ter que trocar a caixa de câmbio, então Alonso cheio de problemas em 19º, aí você tem Magnussen, Joe e Bottas saindo também no Q1. No Q2 nós temos Gasly, Albon, Stroll, Ocon e Pérez, bom, não preciso nem dizer que o Pérez é a grande surpresa do Q2 por ter ficado para trás e vocês vão ver já já um comparativo aqui bem interessante. E aí no Q3 eu preciso fazer a menção honrosa ao Hulkenberg, mais um belo quali dele e também as duas RBs, as duas Visa Cash App que andaram bem também, chegaram ao Q3, basicamente substituíram a Aston Martin aí no Q3, enquanto o Hulkenberg está substituindo o Sérgio Pérez. As duas Mercedes ficando ali onde elas já têm andado mesmo, sexto e oitavo, por ali sempre, por mais que falem que tenham melhorado o carro, tomar 4 décimos, quase meio segundo, é muita coisa ainda no qualifying. E aí nós temos as Ferraris que foram decepcionantes junto das duas McLarens que surpreenderam e o Max Verstappen suando para conseguir a pole position e eu quero conversar com vocês sobre isso. Antes falando para você que você tem camiseta de todas essas equipes e pilotos lá na Paddock BR com o cupom Ressac F1, 100% algodão e não encolhe. E você tem também o F1 Manager 2024 em pré-venda por um preço super especial na Instant Gaming, o link está aí na descrição para você entrar. Uma galera já fez a pré-compra ontem, eu vi lá, eu tenho acesso ao relatório. Então aproveita, porque está por um preço excepcional, inclusive a versão Deluxe. E também tem links aí da Amazon para você que quer estar adquirindo outros produtos. Dito isso, vamos falar agora sobre um comparativo do Verstappen com o Pérez, depois nós vamos passar por outros comparativos interessantes aqui, porque eu quero que você veja um detalhe. Eu vi muita gente falando que o Verstappen é só carro. Será que é mesmo? Olha essa diferença da melhor volta do Verstappen para a melhor volta do Pérez. Primeiro que você vê claramente que o Verstappen é muito superior ao Pérez. Aqui você tem o Verstappen de azul, o Pérez de branco no mapinha. Só que não somente isso. Olha só como após a primeira curva, o Verstappen já tem aqui na primeira curva quase 2 décimos de vantagem em relação ao Pérez e ele vai abrindo categoricamente contra o Pérez, até chegar ao ponto aqui de ser 9 décimos. Claro, a gente está pegando a melhor volta do Verstappen do Q3 contra a melhor volta do Pérez no Q2. A diferença no Q2 foi de meio segundo entre os dois, o que já é um absurdo. E por que eu estou fazendo esse comparativo aqui com vocês apenas entre Pérez e Verstappen? Porque não tem como você falar que o Verstappen não é bom, que o Verstappen não é um gênio, por mais que, claro, todo mundo quer ver competição e tal. Mas a diferença é gritante, é brutal e o que faz a Red Bull ter ainda essa possibilidade de pole no grande prêmio de Imola é o fator Verstappen, não é somente carro. Quem acha que a Red Bull é só carro, sinto muito, mas você não consegue fazer um mínimo de avaliação da Fórmula 1. O Verstappen é um piloto diferenciado e ele enfia meio segundo numa sessão de qualifying no seu companheiro de equipe e agora nove décimos no total no geral. Só que vamos então para um comparativo entre Verstappen e Piastre aqui, ok? Porque o Piastre é o segundo colocado, devo dizer que no momento da gravação do vídeo ainda não temos uma confirmação se o Piastre foi ou não punido por ter atrapalhado o Magnussen, eu acredito que vá ser punido, tá? Então pode ser que esse grid mude ainda, mas o que nós temos aqui é um Piastre fazendo a segunda melhor volta, ficando aí a menos de um décimo do Verstappen, andando muito próximo e onde que foi o diferencial? Eu quero que você repare nesse detalhe que é fundamental. Eu até botei no Insta isso e depois vou comentar mais com os membros nos shorts que eu estou postando só para os membros aqui no canal mesmo no YouTube. Na primeira reta ali, na abertura da volta, o Verstappen chega a bater 338 contra 332 do Piastre. E o Verstappen abre já no apex da curva ali, quando ele está na menor aceleração possível, ele está já mais de 2 décimos e meio à frente do Piastre. E por que que isso é importante? Porque a diferença final entre eles, se você for ver aqui, é na casa dos 7 centésimos. E o Verstappen vai mantendo a diferença ao longo de toda a volta. Chega um momento que ele abre 3 décimos ali, num trecho mais lento da volta, depois o Piastre vai conseguindo tirar em curvas de média e alta velocidade, velocidade, você tem de novo num trecho mais lento o Verstappen abrindo no apex da curva para 4 décimos, o Piastre diminui essa diferença na aceleração depois para 1 décimo livre, quase 2 décimos, abaixo um pouco de 2 décimos. Nas curvas o Verstappen vai tendo ali uma certa vantagem, abre 3 décimos de novo no último trecho e depois o Piastre tira. Você consegue reparar que nos períodos de aceleração o Piastre está tirando a diferença em relação ao Verstappen? Ele consegue diminuindo essa diferença nos períodos de aceleração? Então por que que aqui, logo no início da volta, o Verstappen conseguiu abrir 2 décimos para o Piastre? Porque ele pegou um vácuo do Huckenberg, ele pegou um belo de um vácuo do Huckenberg. E aqui foi onde fez total diferença para a pole position do Verstappen. Se não fosse esse vácuo, muito provavelmente estaríamos falando de uma pole do Oscar Piastre, ok? Por quê? O primeiro setor do Verstappen foi muito superior ao de todo mundo, mas quando eu falo muito superior eu estou falando de longe o melhor primeiro setor, só que as McLarens foram as mais rápidas nos outros dois setores. E aí você vê que o Verstappen vai abrindo um pouquinho, vai conseguindo abrir um pouquinho. Claro, você tem aqui a frenagem de cada um, como cada um estava fazendo a sua frenagem, o Verstappen está freando um pouco mais dentro da curva, que ele ganha muito na entrada, mas perde na saída, que é justamente o que a gente está vendo aqui no gráfico do Delta, né? O Delta do Verstappen sempre perdendo bastante nas saídas de curva. Então você tem um Verstappen que se não fosse esse primeiro setor fenomenal, fora de série que ele teve, muito graças ao vácuo, eu não vou dizer que é só o vácuo porque durante todo o final de semana o Verstappen teve um primeiro setor muito forte, ok? Então eu não estou atribuindo o único e exclusivamente ao vácuo. Mas considerando o tempo que o Piastri fez aqui, e ele cometeu um errinho também no final, considerando tudo isso que nós estamos vendo aqui, sim, Max Verstappen não seria o pole position, tá? Nós temos a possibilidade de uma corrida efetivamente amanhã. Só que eu quero mostrar também aqui um comparativo do Verstappen com o Leclerc, porque a Ferrari foi, de certa forma, decepcionante, né? Você vê que, mais uma vez, o Verstappen muito mais rápido na reta. Olha como o Leclerc é mais lento até do que as McLarens na reta. Isso aqui é interessante, tá? É bem mais lento que as McLarens na reta. E o Leclerc vai perdendo, ó. No final da primeira curva já são quase 3 décimos, vai mantendo uma média aí, às vezes, para 4 décimos ao longo de toda a volta. E no finalzinho, depois da última curva, no trecho de reaceleração, é que ele tira de 4 décimos para o Verstappen para diminuir ali na casa dos 2 décimos. A Ferrari decepcionou no qualifying. Pode ter sido o erro, pode ter sido a temperatura, pode ter sido um monte de coisa, mas decepcionou. Para o ritmo de corrida, tudo indica que a Ferrari vai vir como muito forte, assim como a McLaren. Só que nós não sabemos agora como está o Verstappen para esse ritmo de corrida, porque a sexta-feira foi um desastre. Como eu coloquei ontem, tomou um vareio em ritmo de corrida, em ritmo de quali, tomou um vareio. Conseguiram arrumar o carro para o quali. Será que a Red Bull vai conseguir arrumar para a corrida? Bom, a Ferrari no ritmo de quali ficou muito para trás. Olha no mapinha aqui. Você vê que até ganha em alguns trechos de saída de curva, mas no geral, nas acelerações, o Verstappen ganhou por muito do Leclerc. Então o que eu tiro disso é, basicamente, temos sim a possibilidade de uma grande corrida amanhã. O qualifying foi muito legal de assistir. Eu estava acompanhando com os membros, a gente se divertiu assistindo. E aí eu vou deixar a pergunta para você. Quem vence esse grande prêmio, se você acha mesmo que a Red Bull conseguiu recuperar terreno de sexta para sábado, fala aí nos comentários, beleza? Também vote na gente no iBest, porque o Ressaca está na primeira fase, vocês estão fazendo a gente subir, já estamos na quarta posição. Agradeço demais a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio. Um grande abraço, valeu e falou!